Eu não sei hablar e ouvir da ação, eu sou minuto do fogo o seu mirar Quando me passará, numa letra danfará, alegra eu não vou contar Eu não me descartou, eu não me soplude, eu não me soplificou Quando me explora, eu me descobriço, eu acho que no tempo eu devido Amém. 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 Amém.